Perfeitamente, motoqueiro, bebe, fica embriagado e dorme ao lado da motocicleta na rua. Isso aconteceu no centro de Sarandi. Trata-se de Djalma Pereira dos Santos, de 36 anos de idade, que quis bater na polícia e foi parar na cadeia. Vejam estas imagens. Toda vez que a gente brinca, ela diz que vai embora. Aquela mala mais fruta, pronta do lado de fora. Não, não tomei um barzinho, não. Você tomou na onde? Não, um barzinho que eu tomei, eu respeito. Ah, então você confirma que você tomou? Tomei, vou tomar o meu barzinho que eu tomei, eu vou... O barzinho que eu tomei, eu respiro comigo. É. E... e agora? Casa caiu, você vai fazer o que? Não, a casa não caiu nenhuma, não. E se você atropela uma criança na rua, e daí? Não, não atropelei ninguém. A sorte, né? Que você tivesse atropelado, você estava ferrado numa hora dessa, né? Estava ferrado. Após assoprar o bafômetro da Polícia Federal em Marialva, Djalma foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Sarandi para as providências capíveis. Parabéns. 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 Obrigado.